O povo de Padre Miguel! Vamos lá! A hora é esta! Amor que faz a bomba, faz o samba Deus, Deus faz gente bamba A bomba que explode nesse carnaval É a mocidade levantando o seu astral Mas cheio, cheio de amor, o criador Vindo sua divina solidão E fez, fez, surgia a natureza Universo de vacinação Luz, terra e mar Firmamentos a cruzar, vai lá E numa luminosa inspiração Veio seu homem a mais sublime criação E assim, assim O homem costruosa que sim Firm volunteers Alguém No 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 No